Olá, tudo bem? Mais um Abrindo Caixa Tapaué, hoje com a semana 41 do Vitrine 11, tá? Eu vou pedir pra você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe seu joinha, tá? Seu like ou seu dislike, não tem problema, comente o que acharam das peças, tá bom? Me ajuda na divulgação, compartilhando com as pessoas que gostam de tapaué, gostam desse tipo de vídeo, né, pra que meu canal venha crescer, tá bom? Antes que eu esqueça, eu vou deixar um beijo pras meninas do grupo Hashtag Amigas Tapaué, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o canal de cada uma delas, tá? Pra que vocês possam fazer uma visitinha também no canal delas, dá uma forcinha, tá bom? O meu pedido deu direito ao primeiro nível do PDA vigente e o PDA antecipado. Esse é o... semana é a semana que eu mais gosto, porque eu sempre fico ansiosa pra receber o PDA, né? E esse, então, que é a minha cor favorita, estou enamorada. Olha só, veio a VP, tá? VP12, da Caixa. E eu vou começar aqui pelas Ecos, como sempre faço quando tenho venda, né? Não, não era nem pelas Ecos que eu ia começar, era pela cartinha de novo, gente. Deixa eu colocar, pegar aqui. Vocês acreditam que novamente teve cartinha? Eu fiz uma indicação, né? Nem lembro que semana, que vitrine que foi. E aí, nessa indicação, essa indicação era pra vir agora, esta semana, né? Daquelas... eu fiz uma indicação, que era pra ganhar aquelas... pra conquistar aquelas tigelas de policarbonato, né? E olha aqui o que eu conquistei, ó. Uma carta dizendo que não veio. Olha, gente, sem comentários, né? Sem comentários, porque já estão aí de brincadeira. E aí, me mandaram uma eco. Eu acho que essa é essa daqui, ó. Me mandaram essa eco aqui, me pedindo desculpa. Mas, eu vou relaxar, não vou ficar nervosa, não. Não vou me estressar, não, porque... Nem vendendo os brindes eu não tô mais. Os brindes não, as conquistas, né? Os incentivos. Brindes de indicação, não vendo mais nada. Eu deixo chegar primeiro, pra eu poder oferecer, pra eu não ficar... Pra eu não ter mais cara pra falar com os clientes. Não tô conseguindo abrir, gente. Mas ela é uma vermelha, eu vou ficar com ela pra mim. Não vou vender, porque eu ia comprar uma dessa. E acabei esquecendo. E aí, eu vou ficar com ela pra mim, tá? É de 500ml. Diz eles que é o brinde de desculpa. Brinde não, é o pedido de desculpa. Aí, eu tive a venda dessas duas ecozinhas aqui. E eu, que tava no vitrine 11. Não. Que tá no vitrine 11, né? Porque ela falta... Tamo na última semana dela. Essa eco aqui, com o tampinho, biquinho, flip-top, as duas, né? Esse é um lilás bem clarinho. Bem clarinho. E essa daqui é um verdezinho também. Acho que verde mint. As duas são translúcidas, tá? Não coloca a bebida quente, nem gaseificada. Vem com cordinha as duas. E pode ir no freezer e no micro-ondas. Eu não abri, porque vocês já conhecem, né, gente? Essas ecozinhas. E eu tô com tanto calor. Vocês não tem noção da agonia que eu tô aqui. Tanto calor. Já transpira logo tudo aqui, ó. Não pode ligar o ventilador, que fica um barulho muito grande. Aí, minha cliente, Rosana. Beijo, Rosana. Ela fez a encomenda dessa tampa aqui, ó. É de um... Essa tampa aqui é um... Como que é? Do Freezer Time. Ela é de um litro. Acho que é de... Acho que é de um litro. Tampa de um litro. Tampa as duas. É de um litro. É de 500 ml. Acho que tampa... Tampa todas as quadradinhas. As retangulares pequenas. Ó, aí veio nessa corzinha aqui, ó. Da corzinha desse acessório aqui. Não, é um pouquinho mais difícil. Mas mais claro. Ó, aí ela pediu isso aqui. E são duas vendas separadas, né, gente? Vem isso daqui e o relógio vem separado, ó. Tá? Vem... São duas... Dois pedidos diferentes. Aí ela fez a encomenda disso daqui. Veio na cor laranja, né? Não tem escolha de cor. É a cor que eles mandam. E aí... Deixa eu ir pra essa linha de acessório aí. Eu fiz o pedido também de quatro tampas de modulares redondos. Mas eu coloquei o código errado e veio oval. Agora a pergunta é que não me quer calar. E é que eu vou fazer com essas quatro tampas ovais. Que tiver modular oval. Que tiver precisando de tampa, gente, ó. Tem aqui pra venda, tá? Com alta pronta entrega. Logo eu não tô nem pegando pronta entrega. E ainda me vem errado. Mas acontece, né? Prestar mais atenção na próxima. Aí eu tive a venda... Esses dois jeitosos na cor lilás. Ó, lindo, né? R$19,90. Quem tiver ainda dá tempo. Quem tiver não. Quem quiser. Esses três aqui nessa corzinha linda. Um amarelinho muito lindo. E esse nas corzinhas... Acho que é frambuesa essa cor. Deixa eu ver. Ah, não diz a cor, não. É vinho, frambuesa. Não sei de onde eu tirei essa cor. Mas é vinho, ó. É exatamente a corzinha que aparece aí na imagem, ó. Aqui não fui eu que abri. Veio assim. Ó. Aí eu tive a venda desses quatro. E mais esses dois aqui, ó. Seis jeitosos. Os jeitosos são peças... Jeitosinhos. Os jeitosos é de 800ml. Isso é de 400ml. Então é jeitosinho, tá? O jeitosinho é peça de freezer, tá, gente? Pra congelamento. É... E tive também a venda dessa redondinha. A cor azul. Nem sei quem são os donos, gente. Vou ter que olhar no caderninho. Porque nem sei quem são os donos. Tanto tempo. É linda essa redondinha aqui. Linda, linda, linda. Cor maravilhosa. Ai, não tô aguentando de tanto calor. Ai, Jesus. De tanto calor. Pedido não é muita coisa, não. Tá? Tá acabando já. Aí tive a venda dessa peça. Que eu fiquei simplesmente apaixonada. E vou pegar uma pra mim. Ó. É um refri box. A tampinha é contrastando com a base. Tá? A tampa é tipo... Acho que é um vermelho. Um tom de vermelho. Não sei. O nome desse tom, mas é vermelho. O nomezinho do Tapaué. E aqui também é vermelho. Mas é um vermelhinho um pouquinho mais claro que a tampa. Muito linda essa peça. E aí... Ela vem com a sabinha pra facilitar na abertura. Ela é com... Esse refri... Esse refri... 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 É refri line ou é refri boca, gente? Deixa eu... Vou dar o nome aqui direitinho. Refri... Não. Basic line. Basic line. Esse aqui... Onde eu tirei esse refri line. Basic line, gente. Ele é condivisório. Olha que coisa maravilhosa. Não é peça de freezer. Não é peça de micro-ondas, tá gente? É uma peçazinha pra você levar uma marmitinha fria, tá? Ó. Aí o legal... Vem esse... Teve... Eu tinha esse outro aqui também. Que minha cliente comprou. Ó. Pequenininho. Esse daqui é de... 120 ml. Eu amo demais essas pecinhas pequenas, gente. Amo demais, demais. E o legal aqui, ó. Você pode... Se quiser compactar o espaço de levar sua marmitinha, você pode colocar dentro. Cabe perfeitamente. Encaixa perfeitamente. Tá vendo? Ou você pode levar sua marmitinha salgada aqui. E uma sobremesa aqui, ó. Ah, eu amei, gente. Eu vou comprar uma pra mim. Se eu conseguir... Pedido até... Sexta-feira, que até agora eu não vendi nada pra essa última semana. Mas se Deus preparar pedido, eu vou pedir um kitzinho desse pra mim. Que eu simplesmente me apaixonei por ele. Não pedi antes. Mas vou ter que pedir agora, porque eu tô apaixonada. O saquinho tá aqui dentro, depois eu guardo. E aí tive a venda também desse outro, ó. Foi dois kitzinhos, tá? Dois kits. Pra clientes diferentes. E aí... Tem esse... Esse modular aqui. Ele é de 1.1 litro. Nem sei de quem é também. Tomara que seja de alguém. Tomara que eu não tenha colocado o código errado. Porque eu não tô lembrando do dono. Era essas tampinhas aqui que era pra vir. Que era pra... Que era pra eu ter pedido, gente. Eu pedi errado, ó. A tampinha... Na florzinha mesmo, né? Tá vendo, ó. Desse oval aqui. Que é pra você colocar... Pra você não. Pra pessoa colocar o macarrão, né? Dentro. O macarrão, enfim. Coloca o que quiser. Mas eles fizeram o próprio macarrão. E aí, a gente vai vendo esses copos aqui, ó. Esses copinhos... É... Como que é o nome? Copo Hortense de 470 ml. Ele é lindo demais, demais. Ai, gente. Muito lindo. Eu sou suspeita que eu amo flores. Blusas com flores. Vestido com flores. Saias com flores. Blusas com flores. Tem a nossa amiga no... No grupo. Hashtag Amigas Tapaué. Que o nome dela é flor. E ela não gosta de flor. Eu amo. Ó. Eu tive a venda desses 4 aqui, ó. 3. 4. Vou entregar amanhã. Pra minha diretora. E aí, tive a venda também. Dessas duas caixas de batata palha. Elas são de 1.1 litro. Tá? Elas são da linha P&D. É um complexinho promocional. E as clientes aproveitaram. Acho que é da minha cliente Rosilda. Beijo Rosilda. E da minha cliente Valéria. Essa daqui também acho que é da Valéria. Se não me engano. Da farinha. Ela é de 2... 2... 2... 2 não. Acho que é 1.7 a da farinha. Não lembro. Nunca lembro ali atrás dessas peças, gente. Mas, enfim. Já vendo essa daqui? Não vou lembrar e não tô conseguindo enxergar ali. Ai, tô derretendo aqui. Vocês tão vendo como tá brilhando aí, né, gente? Calor terrível. E aí, com esse pedido... Acabou o pedido, né? Não. Tem mais essa pecinha aqui. É um escorredor de latas, ó. Escorredor de latas. Vou pegar o meu aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra pegar. Não quero abrir o da cliente. Vou arrumar o balado depois. Mas, no escorredor de lata, você usa... O meu é de outra cor, ó. Mas é a mesma coisa. Dela é nessa cor e o meu é verde. Usa tanto desse lado aqui. Põe a lata aqui e vira pra derramar. Como desse aqui. Põe a lata aqui e vira pra derramar. É uma pecinha baratinha que é útil, né? Vida e mexe. Eu tô usando o meu também. Ó. Esvaziar... É... É... Derramar a água da salsicha, da ervilha, do milho verde. Enfim. E... Com pedido... Ah, tive mais a venda dessa tigela loja. Ela é de dois... Dois litros. Tive a venda de outros, mas no outro pedido que vai chegar. Mas não vou gravar pedido... É vídeo do outro... Não. Porque vai chegar em outro endereço. Aí vai chegar depois. Aí eu resolvi gravar agora porque eu vou fazer as entregas, né? Ó. É linda demais a tigela loja. Totalmente brilhosinha por dentro. Foscazinha por fora. Linda, linda, linda. Peguei um kit desses pra mim, né? Que veio de incentivo semanal. Eu não vendi. Peguei pra mim. Olha só. Linda. Essa da minha cliente, Rosilda. Rosilda, beijo grande. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã eu vou ver se eu consigo levar as suas encomendas, as suas e da sua irmã Rosana, tá? Mas aí eu te mando a mensagem, te avisando. Tá bom? Aí, quando a gente pedisse um pedido de 315, teria direito a conquistar uma tigelinha dessa daqui. Toque mágico, né? Azul, linda. Olha, gente. Que coisa linda. Ela tem um designzinho na tampinha dela, ó. Não sei se vocês observam que aqui vai descendo assim, ó. Se tudo tá para o resto. Pra fechar, é um toque mágico. É só apertar, ó. Beleza? Tenho medo dessa mesa cair. Vou apertar aqui no meu colo, ó. Ouviu o clique? Clicou. Travou, tá? Conserva o alimento bastante pra você servir na sua mesa, né? Pode pôr na geladeira depois que servir a mesa. Clicou. Fechadinha. Tá disponível pra venda, quem tiver interesse. Ela é de 550 ml. E aí, com pedido de 630, 629, a gente conquistava. Eu não sei... É, a gente conquistava essa tigela alegra. Acho que é alegra o nome dela. Na cor que eu simplesmente amo. Eu amo, gente. Amo o que amo o que amo. Ó. Ela é branquíssima por dentro. Se colocar alguma coisa mancha. Eu tive a infeliz experiência. Coloquei... Não lembro o que eu coloquei. Acho que foi o macarrão. Fiz um macarrão, coloquei. E depois estragou. Estragou, não. Ficou uma manchadinha. Uma manchadinha, né? Ficou... Dá pra provar. Usar ainda, mas não ficou legal. Então, ter cuidado, né? Eu vou pegar duas. Então, uma eu vou ficar. Lógico. E a outra tá disponível para venda. Quem tiver interesse. Chama. E aí, também, ela vai estar no vitrine 12. Ela tá disponível lá. Acho que em dois ou três tamanhos. Então, quem não quiser comprar comigo. E quiser comprar no vitrine. Depois aproveita. Uma dessas eu vou ficar para mim. Porque eu não sou obrigada. Deixar uma belezinha dessa. Partir e eu ficar sem. E aí, o primeiro nível do PDA eu consegui pegar também. São essas peças aqui. Essa de micro-ondas. Essa de um litro. Essa de dois litros. E essa grandona de três litros. Que também estão disponíveis para venda. Tem uma tampa de micro-ondas também aqui. Que sobrou do PDA. Que eu não vendi ainda. Quem tiver interesse. Tem só essas três e a tampa no micro-ondas. E o restante, graças a Deus, eu vendi tudo. Peguei, acho que, dois PDAs e vendi tudo. Graças a Deus. E... Veio essa caixinha. Não sei se ela acompanha. Estava na promoção e acompanha as duas Ecos que eu vendi. Não sei. Eu sei que veio essa caixinha aqui dentro. O que mais? Ah, aí veio o PDA. Lógico, né? Veio essa tigela aqui, ó. Ela é de... 1.8. Veio essa de 1.8. Só um minuto, gente. Essa é de 1.8. E esta outra é de 1.1 litro. Elas são lindas demais. A tampinha branca. Toda vermelhinha. Tá? Elas não são térmicas, gente. Mas são lindas. São peças pra servir a mesa. Eu não vou abrir no próximo... No próximo que eu pegar, eu abro. Tá, gente? Não fica muito longo. Aí tem essa outra peça aqui que eu vou abrir. Essa. Ela é uma travessa. Não, travessa. Não, é uma microplusa retangular. Ela é linda demais. Eu tenho uma dessa que eu ganhei de incentivo. Que eu conquistei. De incentivo semanal. Esta é em policarbonato. A cor era pra isso. Só que a minha não é dessa cor. É vermelha. Que eu amo demais. Vocês já sabem. Vocês já acompanham o canal há algum tempo, né? A tampinha. Também em policarbonato. E se quiser tampar mais segurança ou levar a freezer, tem essa outra tampa aqui. Para lacrar. Esse kit. Essa daqui já está vendida. Aquelas duas estão vendidas. E essa daqui está vendida. Mas eu vou ter mais peças para vender. Porque eu peguei mais outro PDA. Tá, gente? E eu vou pegar o primeiro nível também. Depois. E aí eu consigo vender mais travessas daquelas. Ai, não estou conseguindo colocar na caixa. Depois eu guardo direitinho. Tá? Essa está vendida também. E aí, esse PDA veio também. Duas tigelas a que palitê. Elas são de 500ml. Acho que é. 500ml, ó. Peça de micro-ondas, tá, gente? Ó. Venda demais. Vermelhinha. Toda vermelha. Essas aqui eu não tenho nenhuma. Essas aqui podem ter aqui. Então eu vou pegar duas para mim. Vieram duas, ó. Tem duas... Três disponíveis para venda. Vieram os quatro... Os pratos póstime. Eles são em policarbonato. Porém, não são aquele policarbonato transparente como vidro. Isso eu vi um... Um... Falando. O homem lá da Tapaué. Falando. Todo mundo questionou. Porque é assim, né? Não é transparente. A gente já está acostumado com policarbonato transparente como vidro. Ele falou que esses pratos são em policarbonato. Eles vieram com o folhetinho de que vai ao micro-ondas, tá? Essa é a fala dele. E esses quatro aqui eu peguei para mim. Não vou vender nenhum dos pratos. Vou ficar com os doze para mim. Porque eu amei demais. Meus filhos não gostaram. Falaram que parece uma tampa. Ai, mãe. Que coisa sem graça. Parece uma tampa. Mas eu fiquei apaixonadíssima. E aí tem a tigela de dez litros aqui. Aqui, toalitei. Ela é toda vermelhinha. E a tampinha branca, tá? Vou ter duas disponíveis para venda. Uma eu vou pegar para mim. Porque eu não tenho nenhuma grande dessa. Na cor vermelha. E vou pegar para mim. Tá? Só um minuto. Voltei, gente. Fui atender uma cliente que estava me chamando no portão. Então, ai, até cansei. Subi desse escado. Fiquei ofegante. Foi isso. Os pedidos. Aí eu peguei alguns acessórios. Peguei cinco pazinhas de... Cinco paz de... Batedeira, né? Ai, cansei. Cinco paz para a batedeira. Vinha nessa corzinha rosa. Eu vou... Não peguei nenhuma para mim. Porque eu já tenho, ó. Essa mesma corzinha aqui, ó. Mesma corzinha. Um roda, tipo roda chiclete. Tá? Essas aqui, vou dar para minhas clientes. Que compraram. E vou... Também vender para algumas que algumas gostam de comprar. Eu vendo para algumas que... Que pedem. E aí veio essas... Essas pazinhas para pate. Eu vou abrir uma porque eu não tenho essa cor aqui. E eu coleciono essas pazinhas. Eu tenho a cor bem parecida, mas é um pouco mais escura. Tá? Pegar esse... Opa! Esse paquizinho aqui para mim. Vou alinjar para lavar. E essas quatro aqui é para... Minhas clientes também. Aí eu peguei também... Esse... Descanso para colher, ó. Vem na cor laranja. Vem um laranja. Ó. Aí eu peguei cinco desse. Para minhas clientes. Para dar para minhas clientes vender também. Um, dois, três, quatro. Cinco com esse. Esse eu vou ficar para mim. Porque eu também não tenho essa cor. E peguei cinco tigelinhas. Mini tigelas maravilhosas, né? Que aqui eu coloco o meu adesivo com minha logo. Meu telefone. Meu nome. E veio aqui... Gente, veio sem a tampinha, olha. Ai, Jesus. Veio sem a tampinha, ó. Veio a tigelinha, mas não veio a tampinha. É. Só o que faltava agora. Né? Veio sem a tampinha. Aí ela veio nessa corzinha aqui, ó. Já tinha vindo... Um tempo aí atrás. Tá? Então é isso. Era só o que faltava. Vem as peças incompletas agora. Como que eu mando uma tigelinha dessas na corrente. Me fala aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que não curtiu ainda. Por favor, curta. Compartilha. Me ajuda. A fazer esse canal crescer. Tá bom? Um beijo super carinhoso. Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Aos que chegaram novos. Que Deus abençoe grandemente a vida também. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau. Tchau.